Duas semanas consecutivas e no mínimo uma, duas vezes em cada das semanas, nós falamos sobre menores, menores, adolescentes envolvidos em crimes. Mas tem um, eu até contei já esse aqui, não contei? Que não é bichinho de se criar em casa não, não é de jeito nenhum. Só tem 15 anos, só tem 15 anos, mas dá um trabalho que eu vou te dizer, viu? Furtou, roubou 3 mil reais de uma casa na semana passada, lembra? Agrediu a mãe com soco, ameaçou ela, roubou o gás. Pois é, voltou a ser destaque de novo. Ontem, quem vai contar pra gente agora é ele, o Alfredo, que está ao vivo nas ruas de Três Lagoas. Bonito cenário aí, Alfredo. Gostei de cenário, ó. Ficou muito bonito mesmo. Mas vamos falar do tal do de menor. Rapaz, esse guri aí é o capeta em forma de gente, não é não, meu amigo? Pelo amor de Deus. Bom dia, Alfredo. Olá, bom dia, Israel. É problemático esse menor com 15 anos já dando esse trabalho todo para a mãe que já até desistiu, não foi na delegacia assim que foi chamada, e a família toda aí que acaba tendo que passar por essa situação. Esse menor, Israel, ele foi ontem tentando furtar ali em um supermercado no bairro Jardim Carandá, na zona sul de Três Lagoas. Ele foi flagrado por funcionários do mercado que o seguraram e chamaram o Conselho Tutelar. Assim que ele estava sendo levado para o Conselho Tutelar, aonde ele seria ouvido e a mãe seria chamada, o mesmo passou a agredir as funcionárias do Conselho Tutelar com socos e também cotoveladas. Mulheres essas que acabaram precisando chamar a polícia militar, policiais militares que foram até o Conselho Tutelar e ouviram das conselheiras que há duas semanas esse adolescente está dando trabalho. A primeira ocorrência a qual ele foi envolvido foi na semana passada, quando ele invadiu uma residência lá no Jardim São Jorge, na divisa com Paranapungá, subtraiu R$ 3 mil da residência e no outro dia voltou para fazer nova ação criminosa ali, tentar furtar mais produtos, mas foi flagrado ali pelos donos da casa, foi seguido, apreendido, levado para a delegacia e liberado. Posteriormente agrediu a mãe com socos, deixando a mulher com hematomas. Na delegacia, o mesmo contou para os policiais que praticou todas essas ações delituosas e a Conselheira Tutelar ainda informou que foi feito um pedido de internação após ele testemunhar para o promotor de justiça, o doutor Luciano Lara, assumindo todos os delitos e ainda, como se fosse uma forma de não se preocupar com a lei ou com o castigo que a lei ia pôr a ele, o mesmo disse que estudava em uma escola estadual, teria sido expulso recentemente porque nessa escola, além da baderna que ele praticava, as brigas constantes, o mesmo teria invadido a cantina da escola e furtado vários produtos. Assim que ele prestou o depoimento, o delegado plantonista da DEPAC manteve-o internado ali provisoriamente até que a justiça, a vara da Infância e Juventude, decidisse o que fazer. se iria mandar o delegado soltar esse menor novamente ou se iria conceder a internação ao mesmo para que ele fosse levado para a unidade educacional infracional Tia Aurora, a UNEI. O caso segue sendo analisado pela Infância e Juventude e chama a atenção que, mais uma vez, a adolescência de estado policial de um certo tempo em Transagruz, aonde jovens com essa mesma atitude acabaram tendo um final trágico, como muitos se lembram do peito de pomba que, além de praticar furtos e causar vários problemas para moradores do bairro a qual residia ali no Jardim Imperial, Jardim Eldorado, acabou sendo sequestrado, subjulgado pelo Tribunal do Crime e depois executado e teve o corpo encontrado na antiga linha férrea que passava saindo aqui do centro, passando ali na região sul de Trasagoas, com destino a Campo Grande.